Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o professor Rafael Amaral, sou professor aqui do Minas Tênis, do setor de atividades coletivas e hoje eu vou estar acompanhando vocês numa aula de aerodense, ok? Então já prepara uma garrafinha, deixa uma toalhinha aí perto de você, separa um espaço e bora dançar muito! Esse primeiro momento é um aquecimento para a gente se divertir, para a gente se jogar, então vambora! Na frente, velho! Solta o braço e a perna, bora! Na frente, pula comigo, blancho, rebora! Vai para o fundo, empurra! Se joga, na frente, blancho, solta! Para o fundo, assim! Para frente, vem comigo, bora! Continua! Olha o refrão, vambora! Solta a perna, empurra! Trocou, vem! Solta! Empurra! Lado esquerdo, bota! Rebota! E o braço, frente, traga e quebra! Trocou! E o braço, frente, traga e sopa! Ondinha! Respira! Tudo de novo! Subiu! Subiu! Bora, frente! Braço e perna, sobe! Mais um! Olha o refrão, quebra tudo! Vem! É! Empurra! Quem está bem aí! Vamos lá! Só! Comigo, pô! E o braço! E o braço! Frente! Traga e quebra! Trocou! Já! E o braço! Ondinha! De novo, vamos lá na frente! Subiu! Bora! Se joga! Vai aguentando o corpo! Bora! Olha o refrão! Quebra tudo! Vem! Trocou! Trocou! Pula! Vem! Revolta! E o braço! Frente! Traga e solta! É! E o braço! Ondinha! Lá na frente! Se joga! Muito bom! Isso aí! Isso aí, pessoal! Agora que a gente já está aquecido, que a gente se jogou, que a gente preparou o nosso corpo, pega essa toalhinha e enxuga, porque a gente está só começando. E vamos embora agora para a segunda coreografia, que é Sentadão, do Pedro Sampaio. Então, eu vou passar um passo a passo aqui rapidinho, só para a gente ter uma noção da coreografia. Em seguida, a gente vai na música. Combinado? Mãozinha vai lá na cabeça, aponta, aponta. Na frente, puxou. Quadril, solta, gira para o fundo e rebola. Volta para a frente e rebola. De novo. Cabeça e na frente, puxou. Quadril, solta para o fundo. Puxa e rebola. E na frente e rebola. Refrão. Empurra, empurra, na frente, na frente, pula, pula, pula. De novo. Empurra, empurra, na frente e pula, 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 pula. Ok? Depois disso, só mais um bloquinho que o braço vai fazer. Cruza, cruza, abre e puxa. Vai ser na parte da música que vai falar. E na frente, sobe o joelho. Trocou na frente, sobe o joelho. E repete tudo de novo. Combinado? Bora na música, se joga, quebra tudo. Vambora. Olha o refrão, puxa. E o braço, pulou. De novo. Corre e rebola. Ei, ei, ei. Chuta na frente. E bora. Sobe. De novo. Chuta na frente. Bora. Olha o bracinho. E, e. Bora. Tudo de novo. Fé. Para o fundo. De novo. Vamos lá. Virou para o fundo. Para o fundo. Para a frente. Repra. E o braço. Pulou. Pulou. E. Rebola. Tudo de novo. Chuta. Na frente. Na frente. Na frente. E. E. Chuta. E bora. E bora. Bracinho. Pia. E apoio, hein? Muito bem! Pode. E aí, pessoal? Está todo mundo com a sua água aí, sua garrafinha. Quem não bebeu água, trate de beber, se hidrate, para a gente continuar a nossa atividade, ok? Bebeu água? Deixa a garrafinha ali no canto. E vamos embora para a nossa próxima coreografia. A coreografia chama Mil Grau, a música Mil Grau, da Glória Gruja, ok? Vou fazer a mesma coisa, vou passando passo a passo aqui, as partes mais complicadas. E no mais, o mais importante é você se divertir, você se jogar, tá bom? Então vamos lá, braços e pernas contrários. Puxou. Ei, 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 ei. Fechou. E mãozinha na testa. Ombro, ombro, abre. Ombro, ombro, abre. Faz o look, joga e joga, ok? Segunda parte, lá de baixo, com muita energia. Sobe e um, dois, três. Quebra e volta. Lá na frente. Quebra, quebra, quebra. Girou, girou para o fundo. Sobe o braço lá em cima. Rebola, rebola, rebola. Olhou. Rebola, rebola, rebola. Olhou. Quebra, 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 quebra. Volta para frente. E chegou. Combinado? A outra parte, a gente só vai soltar o ombrinho. Voltar. Solta, volta, se divertindo, se jogando. E é isso. Bora na música? Quebra tudo aí comigo. Se joga, relaxa. Bora dançar muito. Braço e perna. Vamos lá. Faz o bom. É isso. Faz. Energia, sobe. Ei. Quebra. Refresce. Girou. Rebola. De novo. Quebra. Empuxa. Rebola. De novo. Procura. Respira. De novo. Vem. Ombro. Ombro. Subiu. Energia. Ei. Estou. Virou. Ei. Quebrou. Voltou. De novo Quebra E De novo, sobe Quebra E Segura De novo E Olho E quebra E Vino Bora E Muito bem, isso aí Bom, espero que ninguém esteja cansado A gente está quase no final da nossa aula Temos mais uma coreografia Então, vamos aprender a coreografia agora Da Lecha Aquecimento da Lecha Super fácil Muita batida, muita energia Então vem comigo que essa vai ser muito legal Combinado? Primeiro passo da coreografia A gente vai apontar lá na frente Um L e um X Um L e um X Ok? Que é LX de Lecha Que é a coreografia que a gente está dançando Combinado? Depois Bate lá no bumbum A perninha tremendo lá embaixo Bate E Passa lá no rosto Bate E Passa lá no rosto Ok? E aí agora o passinho que é mais complicado É só fazer com calma, com atenção Que vai dar tudo certo Ok? Pra lá Pisa Frente Lado Trás Lado Frente Lado Trás Combinado? Depois a gente vai fazer como se estivesse puxando uma pipa Lá em cima Quebrando muito Ok? Pro lado esquerdo a mesma coisa Perninha Frente Lado Trás Lado Frente Lado Trás E solta a pipa Ok? Fechou Aponta Cabeça Aponta Em cima Rebola Rebola até o chão Quicou De novo E Cabeça E Em cima Rebola Rebola Chão Subiu E Dois Três Quatro Girou Lá no fundo Ok? Rebola 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 Olhou Faz um carão Volta pra frente E Quebra 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 Sobe a perninha de fora Rebola Ok? Pro outro lado Quebra 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 Sobe a perninha de fora E Rebola Combinado? Vambora Se joga Quebra tudo aí comigo Let's go Yeah Easy Don't you Come in Let's go Let's go Let's go Let's go Yes Here Back Para lá Bora Viva Olha o caralho O mundo não se acabar com a nada, se ela não se errava Perninha de fora subiu, rebota Bruto lá Perninha De novo Bora Bateu lá atrás Posto Vai E sobe Dino E Para lá, abre comigo Kiklo Dino Olha o caralho O mundo não se acabar com a nada, se ela não se errava E a voz Isso aí pessoal, muito bem, depois dessa aula intensa, pesada, espero que tenha suado bastante É hora da gente relaxar um pouquinho, respirar, abaixar a nossa energia Então vem comigo para a gente finalizar a nossa aula Começa puxando o ar fundo pelo nariz Solta pela boca Mais uma vez, puxa Solta Solta Última vez mais fundo, puxa Solta Vem relaxando os ombros Solta Solta Atrás Na frente Respirando Bracinho Abre E Abre os traços Vai relaxando Vai relaxando o seu corpo Vai relaxando o seu corpo Deixando a energia abaixar um pouquinho Respira Dois braços juntos Ei Muito bom E abre Grande Vai em cima Alonga Alonga Solta Solta lá embaixo Faz uma torção Lá em cima Solta Voltou Pro outro lado Torce Voltou Vem desenrolando devagar Sobe Vamos fazer um apoio na lombar Solta o tronco Solta a cabeça Solta Voltou Puxa o ar fundo mais de uma vez Solta Isso Aí turma Quero muito agradecer Quem acompanhou a gente até aqui nessa aula Muito obrigado por ter participado Espero que você tenha se divertido E até um próximo encontro Obrigado Música 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 Música